É porque o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista nesta semana ao bilionário Elon Musk, o dono do X e de empresas como a Tesla e a SpaceX. Para o agro, alguns pontos importantes foram citados na conversa. O primeiro é que Trump afirmou que é uma loucura, nas palavras dele, agricultores não poderem seguir com as atividades e terem que se desfazer dos seus animais. A resposta aconteceu após Elon Musk questioná-lo sobre o aquecimento global e dizer para deixarem os agricultores em paz. Trump também criticou o autoprotecionismo europeu e citou que os agricultores, assim como o setor de automóveis, não conseguem colocar os produtos no bloco e é difícil fazer negócios por lá. Aí a entrevista seguiu e a gente separou também mais pontos para vocês. Trump também defendeu os combustíveis fósseis, que segundo ele, o combustível fóssil cria energia para automóveis elétricos e que eles são abastecidos também com eletricidade. Na área de relações internacionais, Trump elogiou o presidente da Argentina, Javier Milley, e disse que ele está fazendo um ótimo trabalho ao cortar gastos e reduzir a inflação. Já na área geopolítica, Trump afirmou que a maior ameaça não é o aquecimento global, e sim o que chamou de aquecimento nuclear. Segundo ele, atualmente há cinco países que possuem energia nuclear de forma significativa. A gente vai analisar os sinais que Trump dá nessa entrevista com Elon Musk que importam para o agro. Alê Delara, você teve a oportunidade de avaliar esta conversa e o que de fato é relevante para quem faz negócios no agro? Eu cheguei a acompanhar, eu estava dentro da sala lá no Spaces do Alexa, ouvindo a conversa dos dois, e realmente foi impressionante o volume de pessoas acompanhando. E o Trump nós já sabemos que ele tem uma política mais liberal, e quando ele foi presidente, ele saiu do Acordo de Paris, ele encerrou o acordo nuclear com o Irã, e ele tem um ditado, além do Make America Great Again, ele tem outro que é o American First. Então quando ele fala de políticas de subsídio, realmente ele quer proteger o agronegócio americano, que é um agronegócio que tem muito subsídio, em torno de 10 a 20% de toda a produção agrícola dos Estados Unidos é subsidiado com dinheiro direto aos produtores, com políticas de subvenção de seguros e outras políticas agrícolas no país, mas a Europa, como um bloco, é a região que mais tem esses subsídios. Então chega até a 50%. Isso acaba atrapalhando as exportações norte-americanas para a Europa. Então essa crítica que o Trump fez é justamente por um europeu querendo impor sanções nos outros países, olhando para o lado do ECG, para o ambientalmente correto, mas ao mesmo tempo ele protege de uma maneira excessiva o seu próprio agronegócio. Então ele quer reduzir essas políticas, deixar o mercado mais livre, mais liberal, que os Estados Unidos, principalmente na ótica dele, consigam exportar os seus produtos de uma maneira mais simples para o continente europeu. O Brasil pode ter impacto porque às vezes medidas protecionistas que o Trump possa implementar trará compradores para o nosso país, visto que a China já está fazendo. E o agronegócio brasileiro pode ser muito beneficiado, mesmo sendo o agronegócio menos subsidiado, um dos menos subsidiados do mundo. Hoje o subsídio que chega para nós entrou de 1 a 3% da produção agrícola. Então comparado com os Estados Unidos e com a Europa, praticamente o produtor nosso tem que sobreviver com o próprio dinheiro. Muito bem. Então o cenário base que você pega de traços do potencial governo Trump, caso ele for eleito, é um aumento de protecionismo com a China, trazendo eventualmente uma vantagem competitiva para o Brasil nos produtos em que eles disputam esse mercado. Grosso modo, esse é um dos principais fatores de impacto no mercado agrícola que você destaca. Sim. E o exemplo mais claro que nós estamos vendo, que é o fluxo de soja agora. Mesmo nós estamos nas portas da intressafra para iniciar o plantio de soja, e os Estados Unidos começando a colheita nesse início, as vendas de soja hoje são as mais baixas das últimas duas décadas, porque o comprador chinês ainda está originando no Brasil. Eu acredito que dentro desse cenário, desse trade war, dessas possíveis novas medidas protecionistas, se o Trump for eleito presidente, já está trazendo a China como maneira segura a continuar a manter as suas compras de soja aqui no Brasil. Isso tem influenciado os prêmios de exportação no nosso produto e tem influenciado as cotações da Bosco de Cargo, que estão aí nas mínimas de 2020, pré-pandemia, quase pré-pandemia, cotações tão baixas que estão nesse momento. Tema que a gente vai abordar também nessa edição do Arágua do Agro. Quero agradecer inicialmente a Lê Delara, da Pai Negronegócios. Volte sempre, um prazer recebê-la. Obrigado, Keane. Até a próxima.